O que é medo da morte? Qual é a minha sorte? Perdi o norte Perdi o norte Sabes que eu já não sei O que é medo da morte? Sabes que eu já não sei Qual é a minha sorte? Sabes que eu já não sei O que é medo da morte? Sabes que eu já não sei Qual é a minha sorte? E o coração da terra para onde os homens vão Vi o coração na perda quando ele caiu no chão Perdi o norte 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 Perdi o norte